Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos, vai ganhar! Vou aonde você for! Cruzeiro, William, 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 o do bigode que eu estou falando, o William no cruzamento do Mike, agora sim, eu falei, não pega no pé do garoto não, ele cruzou a bola esbarrou e alguém sobrou livre para o William, ele encheu o pé, não teve para o goleiro, o Cruzeiro abre o placar aqui, na Toca 3, em Espoletinha Azul! Cruzamento da direita, o Mike, de passagem, cruzou certinho, melhor estilo o Mike, e ela sobrou para quem? Para o William, o homem do bigode grosso, disparou de pé canhoto no fundo das redes do goleiro Raul, e agora, e agora, enquanto o goleirão Raul chora, o William do bigode vai para a galera e comemora, feroz, 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 como é feroz o camisa 25 do Cruzeiro! Noventa e oito! Atenção, prepara-se Marquinhos, levantou na grande área, olha a cabeçada, a bola passa o goleiro! Noventa e oito! Noventa e oito! A gente falou, vai ter muita gente na grande área A movimentação perfeita dos atacantes E a bola deslocada Sobrou pro Léo Léo de cabeça Faz o segundo gol aqui Dando tranquilidade a essa nação celeste Essa China azul que está vibrando O Cruzeirão faz o segundo gol aqui Na toca três em espoletinha azul Feroz, feroz Como é feroz o camisa três Do Cruzeiro Esporte Clube Me permita Manel, Manel, Manel Olha o gol do Léo Hein, Alberti? 98 Manel, Manel Manel